Amigo, eu esqueci desse detalhe, foi mal, desculpa, desculpa, tem que, tem que, tem que incorporar o figurino, né amigo? Vai, peraí, vai, vai. Ha! Figo! Tudo bem? Fala quantas vezes nós tá gravando já, mano? Nós tá gravando acho que essa é a terceira ou a quarta vez. É, mano. É o inimigo. É o inimigo. É o inimigo. É o inimigo. Você é desmista? Você é desmista? Oi? Você é desmista? Não, a pergunta não foi essa. Você é desmista, mano? Não. Jesus abençoa o teu servo, papai. Ajuda ele, Jesus. Amém. Tô brincando, gente. Esse é o Nicolas. Eu conheci lá na, na de Belém. O menino é crente, mano. O menino é crente. Ele tava me dando uma aula aqui sobre ghost notes. É... E o menino é terrível. É terrível na terra. É sério. Ele preparou uma frase super especial pra vocês aí. E com toda humildade a gente vai aprender com ele hoje. Varão, pra mim é uma satisfação ter você aqui, viu? Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Batucano com mate é seu, Varão. Vai lá, dá lugar. É... Hoje eu vou falar uma... Fazer uma frase muito simples. Ela tá em 4x4. Ela é muito simples mesmo, assim. Coisa de... Tatatum. É... É... Vocês vão ver se tá, Tatatum Picha aí. Muito simples. Faz isso antes, né? Fiquei... Falar um pouco, né? The Bible? The Bible diz... Você olha pro menininho assim, você não dá nada, né? Olha, Varão, eu tô olhando pra você aqui, Varão, na câmera. Vai ver esse menino com a maqueta na mão. É. Vai ver Deus honrar o menino. Vamos lá, né? Deixa o menino rodar. Ah! Eu vou falar aqui em Salmos 9. Ok. O vai te... Louvar te, ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Esse verso aqui de Salmos, ele fala muito comigo, porque muitas das vezes a gente vai na igreja só pra tocar, ou só pra cantar. A gente vai falar... Bom, hoje eu vou tocar aqui. É verdade. Hoje à noite é um hino meu. Vou pro ensaio. É... Muitas vezes acontece isso. Já aconteceu isso comigo. Mas muito tempo atrás, já aconteceu isso comigo. Falei, ah, pra que que eu vou no culto? Ah, se for tocar, então eu vou, né? Tô entendendo. Aí, eu fui num culto, aí um varão, foi de Deus, ele falou isso aqui. Aí eu fico essa palavra no meu coração faz muito tempo. Aí na sexta eu te falei isso até. Foi, isso é verdade. Tinha te falado sobre isso. Verdade. Porque se... Por exemplo, se eu não me humilhar, pra que que eu tô indo lá? Eu vou adorar, pra que? Eu tô tocando lá, mas aí, eu só tô tocando pra nada? Tô tocando pra pessoal ver que eu toco bem? Eita Jesus. Tô tocando lá pra me aparecer? Eita. Ou pra fazer uma frase que eu aprendi num batucando com o ar? Prega! O culto, ele é desde das seis, às oito e meia, às nove horas. Ele começa na oração, primeiro no amém. E começa onde? Começa na oração. Músico ora? Músico ora. Músico ora, varão? Músico ora. Algumas. É, tem que orar, né? Tem que orar, assim, no orar, e o louvor. É, é verdade. Não recebe, né? É. Aí coloca a culpa na igreja. Coloca a culpa no pastor. Coloca a culpa no pastor. Coloca a culpa no instrumento que tá ruim. É, que esse instrumento que é antigo, que é antigo. Meu Deus. É, fala, Deus. E muitas das vezes, a gente vai na igreja só pra isso. E esse não é o nosso intuito aqui na terra. Verdade. A gente tá aqui pra evangelizar e pra adorar. Amém. Pra adorar o único. Que, né? E aí? A gente vai pra igreja, toca, amém. Aí começa a conversar, pega o celular na mão. Não. A gente tá lá pra adorar. Tem um versículo aqui, ó. Porque é tempo de buscar o Senhor. Eita. E eu também fiquei com isso aqui no meu coração. Prega, mano. Prega. Deixa eu desciuzar. Não, pega não. Prega não. Eu fiquei com esse versículo no meu coração. Porque eu falei assim, bom, eu tô lá adorando. Só que eu só adoro na igreja. Vou buscar o Senhor. Vou buscar na minha casa. Vou buscar na madrugada. Três da manhã. Eita. Eu fiz uma lixinha no meu celular todo. Todas as coisas que eu quero pra esse ano. Batismo do Espírito Santo, que eu não sou batizado. Quero bons espirituais. Quero uma confirmação lá. Ah, entendeu? Não, peraí, peraí. Você quer confirmação do que, varão? Não, não sei. Vai saber. Não, eu quero... Sempre é bom ter uma confirmação lá de cima. Tô entendendo, varão. Você tá gostando de alguém, amigo? Não, tô falando do seu bicho que você me fez. Ah, tá. Tô entendendo. Eu, depois te mostro aqui. Tá bom, tá bom. E eu preciso buscar. Não só eu. Todo mundo precisa. A gente pode ir com o pastor que precisa buscar. Não é só porque ele é pastor que ele... Eu falo, ah, eu sou pastor, então vou pra igreja terça, quinta, sábado, domingo. Isso é verdade. Todo mundo tem que orar porque a base da igreja é o jejum e a oração. A oração é a base. Verdade. Então, se a gente não ora, se a gente não busca, a gente vem abençoado. Toda vez que eu oro, eu falo, Senhor, abençoa no meio de vós, abençoa quem sabe, se a gente escuta. Enfim, fale conosco, através do louvor, através da sua palavra. Porque é o que a gente precisa. Hoje em dia, a gente não vai pro culto. A gente tá no culto fisicamente, mas virtualmente a gente tá indo em qualquer outro lugar. Meu Deus. E é isso. Amém. Eu recebo essa palavra aí, Deus falou comigo. Desenrola aí, varão, agora a frase. Dá lugar aí, amigão. Agora vocês vão ver. Aí, viu, menininho falando, meio tímido. Varão, posso fazer um favor pra você, varão? Olha aquele grupo do Clemerson Silva lá, varão. Mas ele não vai passar essa frase, não é? É que o varão fez tão bem que eu gostei, mano. Vai lá, varão, faz ele aí. Não, faz aí, vai. Vai. Normal, normal. Eu errei. Faz de novo. Ah, Jesus. Só o groove do Clemerson, amor. É que você quis ser fominha. Que da hora, meu irmão. Ó. Ó, meu irmão. Da hora, varão, da hora. Aí, tá vendo? Tá vendo? Agora, varão. Errei. Errar é normal, eu também erro. Vai lá, faz a frase agora, mas não fala nada, varão. Só faz ela aí, não fala nada. É, só faz ela, não faz ela. Ó a frase. Tá bom, mano, vamos lá. Vamos explicar esse negócio aí, mano. Vamos explicar isso aí. Ok, faz ela bem devagarinho. Na hora, meu. De novo, bem devagar. Perfeito. Faz ela no ritmo, varão. Bem devagarinho. Vem na moral. Ó, você vê que o varão é tão mala que ele conduz até com a esquerda. Tá vendo? Já é até natural. Entendi. Esse é o começo. Não, não mostra, acontece. Agora vai lá, varão. Dá lugar. Pode ir. Pode ir. Agora você pode ir, mano. Isso. Nossa, mano. Que da hora. Varão, parabéns. Amém? Amém. Parabéns, varão. Jesus te ama, viu? Jesus te ama. Esse menino é crente, mano. Esse menino é crente. Isso é uma benção. Muito obrigado por você poder fazer parte desse projeto aí, varão. Pra mim é uma honra receber aqui você na minha casa. Dá vencer em sua vida. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Uhul. 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 Obrigado.